Você está totalmente ligado na sequência Nota 10 da Freedom FM. Mais uma exclusiva com a marca Freedom FM, a verdadeira e única Nota 10 do Brasil. DJ Eden Brown. Mais uma exclusiva com a marca Freedom FM, a Nota 10 do Brasil. DJ Eden Brown. DJ Eden Brown, do Garoto Nota 10. Você está totalmente ligado nas exclusividades da sequência Nota 10 da Freedom FM. DJ Eden Brown. DJ Eden Brown. Você está totalmente ligado na sequência Nota 10 da Freedom FM. Mais uma exclusiva com a marca Freedom FM, a verdadeira e única Nota 10 do Brasil. DJ Eden Brown. Mais uma exclusiva com a marca Freedom FM, a Nota 10 do Brasil. Você está totalmente ligado nas exclusividades da sequência Nota 10 da Freedom FM. Mais uma exclusiva com a marca Freedom FM, a verdadeira e única Nota 10 do Brasil. Jaja know, jaja know, jaja know where you go. Jaja know, jaja know, jaja know. Jaja know where you go. Jaja know, jaja know. da Obrigado.